Oi, eu sou a Mari e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a nossa viagem para... não sei aonde ainda, porque é surpresa, ontem foi meu aniversário e o Lucas alugou esse chalé, pousada, não sei, ele não me contou, então vocês vão descobrir comigo para aquilo que nos vamos. Bom gente, chegamos aqui na pousada que o Lucas alugou, eu fiquei bem feliz porque essa pousada, a gente já ficou hospedado uma vez em 2017, eu vou mostrar depois com detalhes para vocês, mas foi uma pousada que a gente ficou, que a gente gostou bastante e eu fiquei bem feliz dele ter alugado aqui de novo e fica em Campos do Jordão, um lugar que a gente gosta bastante e a gente não tem muitos planos do que a gente vai fazer, mas hoje à noite a gente vai numa pizzaria bem legal também, vou mostrar para vocês. E agora eu vou mostrar um pouquinho do nosso quarto, que eu amei também, da outra vez a gente ficou num quarto sem hidro, dessa vez ele pegou um quarto com hidro e eu vou mostrar agora os detalhes do quarto. bom, esse é a entradinha no quarto, aí aqui bem na frente temos o banheiro, o chuveiro, tem secador também, aí aqui é legal que tem sabonete já, papel higiênico, é shampoo, condicionador, sabonete, tem esse espelhão também, aí a cama, frigobar, a hidro, aí tem roupão também, ela deixa roupão, tem a espuma de banho, aí tem a TV também, tem os canais abertos, mas ela também é smart. Aí tem aqui a mesinha, o armário, a cama, aí tem essa varanjinha, aí amanhã, quando a gente for tomar café, eu mostro para vocês também. Gostou, amor, eu amei. A gente saiu da pousada agora, a gente está indo para o centro, para a Vila Capivari, a gente não vai comer por lá hoje, a gente só vai dar uma volta e depois a gente vai numa pizzaria, que inclusive vale a dica, é uma pizzaria um pouco mais afastada do centro, mas é muito boa, a pizza de lá é sensacional, o atendimento também é muito bom. Música 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 Gente, não aguentei, estava com muita fome, fiz apenas um pedaço, está muito boa a pizza. Aí a gente pegou meio de culmão Paris, né? É. E meio de... É calabresa, mas é uma calabresa diferente, é artesanal. Música 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 Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram dessa minha viagem surpresa, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no meu canal e comenta o que vocês acharam. É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Música 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 Música